Eu sento, eu senti, eu senti, assim eu senti Oh, coisa boa! Carnaval tá chegando, a gente ouve o quê? A mão de pinga, né? É tipo isso, né, gente? Sejam muito bem-vindos, mais um Papo em Dia na área. Mais uma manhã coladinha aí com a gente. Bora dançar? Tá todo mundo animado aí pra dançar, não? Mexa a cara assim. A todo mundo com a cara assim, para. Ó, tô boazinha esse ano, esse ano só dança quem quer. Modelo ali, um bequinho, um negócio aqui, ó. Bora começar, minha gente. Primeiro com o nosso chefe, que é a primeira vez, hein? Cleiton César. Cadê os aplausos dele, minha gente? Bem-vindo, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia. Bom dia. O que você vai fazer de bom pra gente hoje? Hoje nós vamos preparar uma costelinha suína, com um molhinho barbecue e uns acompanhamentos, uma saladinha típica americana, colislau e também um mac and cheese, um macarrãozinho com queijo. Ai, olha que bonito. Mostra de novo, gente. Olha que maravilha. Hum, vamos passar bem hoje. Mostra de novo, gente. Mostra de novo, Tati. O diretor, a apresentadora pediu pra mostrar o prato. O chefe não, o prato. Isso. A gente vai conseguir. Segura aí no close. Segura no close, chefe. Olha aí, esse prato aí, gente. Maravilhoso que a gente vai aprender a fazer. Bem-vindo, viu, chefe? Muito obrigado. Você quer dançar ou tá de boa? Ah, a gente mexe o esqueleto, né? Mexe o esqueleto e então sobe o som pro chefe, minha gente. Cadê os aplausos, gente? É, 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 é coisa boa, né, gente? Autoestima carnavalesca. Existe? Carnaval, a gente fica como? Livre. Brilhoso. Doido pra cair na folha todo mundo, né? Muita gente, inclusive, termina namoro, casamento, antes do carnaval e depois volta. Você já fez isso, Ricardão? Tio, você já fez isso, tio? Terminou o namoro, alguma coisa antes do carnaval? Sim. Tá vendo? Duvido. Alguém já fez isso aqui? Fala a verdade. Ninguém. Ai, que povo certinho, né? Na TV a gente é tudo certinho, né? Claro que eu já fiz, amor. Eu, né? Vamos entender sobre essa autoestima que o carnaval traz pra gente. Com ela, tava morrendo de saudade dessa Luciane Cabral, sexóloga. Cadê os aplausos dela, minha gente? Obrigada, Vivi. Saudade de você. Obrigada. Vamos falar sobre isso que é bom demais. Por que no carnaval todo mundo fica soltinho? Nós vamos entender a relação dessa autoestima com o carnaval. Todo mundo fica soltinho igual pipoca. Exatamente. O legal é a gente levar isso pro resto do ano, de repente, né? Sim. Vamos falar sobre isso. É saber, hein? Porque no carnaval fica todo mundo soltinho. Você vai fazer o que no carnaval, tio? Como que é? Amor de quem? Ele tá falando aí, ó. E você vai fazer no carnaval, tio? Dormir. Tá vendo? Casou? Relatou. Hidragloss. Adriana Hernandes e a modelo Júlia Torres. Cadê os aplausos delas, minha gente? Bem-vindas, viu? O que é o Hidragloss? O Hidragloss é uma hidratação profunda dos lábios. Tá vendo, gente? Por falar em carnaval, em beijar a boca, em amor de quenga, né? A gente vai falar aí dessa parte da autoestima aí. Carnaval pra vocês é o quê? Descanso, festa? Esse ano, pra mim, vai ser mais descanso, porque eu tô recém-operada, então... Olha, vai ser mais descanso. Vai assistir os desfiles? Vou assistir. Bem-vinda, viu? Quer dançar? Bora lá. Olha! Jurava que elas não iam. Não, não. Sobe o som ou desce o som? E é isso, minha, até arrepiei da sua coragem. Sobe o som, DJ! Eu vou lá, eu vou lá. Vem, vem tá, Ricardão. Vem comigo. Fica do meu ladinho, vem. Vamos lá. Aplausos, gente! Eu sei, dá medo, né? Mas depois é bom, não é? Depois que vai. Caraca, vem se a vergonha. Ninguém vai te julgar, fica em paz. Tendências para a moda masculina. Rafael Tadashi e Gabriel Zeborio, é isso que faz assim? Zeborio. E a gente vai trazer um pouco disso aqui no programa de hoje. A gente até agradece o espaço para a gente falar um pouco sobre as marcas masculinas e as marcas nacionais que estão trazendo as tendências. E é um privilégio estar aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês consomem moda? Santos, não. Tem um ali que é, tem um ali que tem um cara que gosta aí. O Rony, né? É. É o mais bonito. Tá ganhando. Ai, meu Deus. Tá bombando. Tá bombando, garoto. Ele ali gosta. Santos, gelinho. Tio, mais ou menos. Ricardão. É, eu posso falar isso. Mas depois de hoje, né? É. Talvez de hoje. Depois de hoje você vai dar umas dicas? É isso. Porque assim, a mulher, às vezes a gente, né? Nós, mulheres, a gente quer entrar na moda e não fica legal, né? A gente quer insistir numa coisa. E homem? Tem isso também? Eu acho que o homem, ele procura um pouco. Mas ele tem medo de sair do básico, da camiseta preta. Por que tem medo de arriscar, hein? Eu acho que por... Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Um pouco de vergonha. Às vezes a galera acha que é difícil. A gente vai mostrar que não é. Muito caro. E a gente pode mostrar que não é. Tá, vocês querem dançar? Não, nosso negócio é fazer roupa. Você não se sente fim mesmo aqui, não quer? Não, não. É. Nosso papo é moda. Tá. Você, eu sei que não quer mesmo. Eu sei que seu coração tá palpitando. Mas você, eu não senti. Não, não, não. Eu passo. Ele não vai brigar. Ele vai te mandar embora, não. Ele é da noite. Ele gosta. Eu não. Meu negócio já sobe família. Vem, né? Vem. Você, eu sei que quer. Você, eu vi que não. Vem. Eita. Pode ir, pode ir, bebê. Pode ir, bebê. Vem, mas isso vem. Ai, meu Deus. Você não demite ele depois, não. Se ele tem que demitir, você vem aqui, tá? Vem cá. Porque ele é o diretor criativo. Tem que ser parceiro em tudo. Vamos lá, vem com você. Você veio pro meio, hein, cara? Pro meio? Meu Deus do céu. Tá preparado? Tô. Quando você vai passar o carnaval? São Paulo mesmo, né? Eu sou caseiro também. Você é caseiro? Não vai curtir nada, nada? Não, não. Talvez, né? Tá mentindo. Sobe o som, DJ, pra gente começar. Vai. Eu já juro. Vai no caramba. Cadê os aplausos? Beijo. Seu acessou, gostou. Tu não me avisou que essa louca era assim, né? Bem-vindos, viu? Obrigado. Vamos começar, gente. Seguinte, o WhatsApp tá liberado, 011-964-450-532. Participa. Você tá aí, ó. Manda sua foto. Manda aqui pros meninos, ó. Tô me vestindo bem. Tá legal, meu look? Manda aí pra gente. Pra gente analisar e te dar dicas preciosas. Aproveita. Fechou? Bora começar. Mãozinha pra cima. Uh! Pegar energia. Trazer tudo de bom que vem lá de cima. Isso. No tio, no outro. Tá no ar. Papo em dia pra vocês. Vai. Eu espero que você entenda. Que o meu amor é amor de quenga. Eu não quero que você se prenda. No meu amor é amor de quenga. Vamos ao aplicativo RB Play pra você acompanhar de onde você estiver. Carnaval chegando. Olha que maravilha. A gente vai ter a programação aqui completinha pra vocês. Fácil, tá, Ricardão? Seguinte, encosta o seu celular nesse QR Code que aparece aí. Esse quadradinho é isso mesmo. Automaticamente você já vai conseguir abaixar nosso aplicativo e ficar coladinho com a gente. Papo em dia. Tarde top. 360. Tem tudo recheado especialmente pra vocês. Instagram do oficial. Papo em dia. Nossos bastidores convidados. Tudo que acontece na frente e por trás das câmeras. Olha aí. Só gente do bem. Gente, e a neném ontem? Faladeira. Ela vai ser igual a Pietra, viu? Porque a Pietra é igualzinha. Queria falar. E aí? E aí? Ai, nosso chefe. Segue. Vamos no da apresentadora agora. Gisele Alves oficial. Sou eu mesma, Gisele Alves oficial. Gisele Alves da Silva. Meu nome não tem mais comum, né? Eu gosto do Alves. Eu gosto da Silva também. Olha aí. Deus cuida dessa doida, tá vendo? Amém. Olha aí. Um pouquinho das minhas artes. Sou artista. Artista é quem faz o quê? Arte. E a gente, arte, a gente sabe fazer. Que bem. Começou! Chefe. Bora. Casado, solteiro. Casado. Casado. Quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Bastante tempo. Ela tá aí, não? Tá. Tá por aí. Ah, é? A gente chamou ali a família inteira. Tá por aí. Tá a família toda aí. Olha aí. Como é que é o nome dela? Priscila. Priscila. Já manda um... Um beijo, Priscila, meu amor. Quanto tempo que ele não falava isso pra você? Ah, faz tempo. Não faz, não. Não faz, não. Faz tempo. Não faz, não. Ah, faz todo dia. E agora? Quem tá mentindo? Eu venho aqui pra isso, entendeu? Pra provocar, pra deixar os casais felizes e tal. Seguinte, carnaval vai trabalhar. Tem que trabalhar, né? É uma época boa pra ganhar dinheiro ou pra descansar? Acho que pra ganhar dinheiro, tá todo mundo na rua, né? Tá todo mundo na rua, todo mundo quer comer alguma coisa, tomar um drink. Então é uma época boa. Todo mundo quer comer alguma coisa, literalmente. Literalmente. Todo mundo sai pra comer alguma coisa. Carnaval é uma loucura. Doideira, doideira. É isso? Doideira. Uma doideira. Bom, seguinte. Ingredientes na tela. Pra nossa costelinha barbecue com salada... Como é que eu falo essa salada aqui? Colislau. Colislau. De onde vem esse colislau? Americana, típico americana, né? Ó, 400 gramas de costela suína, 150 gramas de barbecue caseiro. O que é isso? Dry ruby, capitation, bread. Rub é um tempero seco, né? Um tempero seco, várias misturas. O que é o sal piratas? Sal piratas é um sal que eu mesmo que... Minha receita, que é o sal piratas. Nossa, ele ia falar, é minha, ó. Autêntica, tá achando o quê? Bom, vamos pra salada agora. 100 gramas de repolho verde, 100 gramas de repolho roxo, creme de leite, 30 gramas de cenoura ralada, salsinha, cebola roxa, 2 limões siciliano. Tá aí, essa quantidade de ingrediente dá pra quantas pessoas, chefe? 4 pessoas. 4 pessoas comendo... Pra comer tranquilamente. Não... Não pra passar mal, né? Pra comer até passar mal. Mas comer passar mal não precisa, né? Não precisa. Vamos combinar? Não precisa. Bora. O que que foi que entrou? Vamos colocar a tela de novo. O que que entrou errado, gente? A costela tá aí agora, ó. Ah, tá. O que vale é essa aí, tá, gente? O que eu falei. É que o que tava na tela era outra. Tá bom? Mas a certa é essa aí. O povo veio do carnaval, já tá no pré-carnaval, então? O povo já veio do pré-carnaval, tá essa loucura. É isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte? Bora. Você cozinha? Eu cozinho. Não é uma prática de toda... Eu não tenho esse tempo, mas eu cozinho. Não é um dom, mas eu cozinho. É. O básico. O que que você faz de básico, Lu? Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer vários omelettes. Eu uso muito ovo. Então eu gosto de incrementar bastante os ovos mexidos e os omeletes. Eu uso bastante em casa. E frango também sempre tá trazendo uns temperinhos. Eu gosto bastante de fazer de formas diferentes. E gosto de arroz e salada. Minhas saladas também são bem temperadas, porque as pessoas não comem verduras, legumes e saladas, porque às vezes não tem gosto. Não tem, não tem inteiro. Tem um bom molho, mesmo natural, e fazer na saladeira, sabe? Sim. Daquela temperada. Porque quando você coloca a folha seca no prato, fica sem gosto. E aí as pessoas não gostam. Lu, quando tempo você é casada? 14 anos. 14 anos. Quando você casou, você já era sexóloga? Não, eu era só educadora física personal, inclusive meu marido era meu aluno de personal. Tu pegou seu aluno? Peguei. Peguei o melhor, né, gente? Peguei. Cazei, tô 14 anos. Eu sou sexóloga há cinco anos. Cinco anos. Ainda tem assim, porque todo mundo quando fala assim, sexóloga, as pessoas já fazem... Tem isso ainda ou mais não? Tem um pouco, porque as pessoas falam, nossa, sexóloga, uau, a pessoa já acha que eu vou chegar falando... Com chicote, né? De posições. Faz assim. Isso. Tem esse, então, tabu ainda. Tem ainda esse tabu. E é legal que você vai trazendo um pouquinho de conteúdo, e como a gente fala tanto de educação de filhos, de sexualidade humana no geral, em pouquinhas palavras a gente desconstrói esse entendimento aí do sexo comum. Ai, gente, tem criança ali assistindo o programa. Agora, quantos anos tem seus filhos? 15 e 12. 15 e 12. Perfeito. Tá confido, tá? Tá confido. Porque as pessoas têm essa ligação, né, do sexo. Não fala isso uma coisa natural, que faz parte da autoestima, da vida das pessoas. A gente tem um ainda, né? Tá bom. Essa cultura é brasileira? Ou você acha que é geral? Olha, aqui é muito enraigado. Os países que são colonizados por algum dogma religioso, então a gente tá bem, a gente vai falar também de carnaval, que é um feriado que tá totalmente pautado no cristianismo. É, pautado no cristianismo, as pessoas nem imaginam. Mas existem países, olha que interessante, Gi, por exemplo, eu recebo, às vezes, imagem, países em Londres, ex-alunas minhas que moram lá, que você tem tótens nas escolas estaduais, no espaço onde a criança fica no recreio, no intervalo, por exemplo, você tem vários tótens para as crianças irem entrando em contato com parte íntima, com toque bom, toque ruim, segredo bom, segredo ruim, para elas irem entendendo o quanto é isso e ter uma rede de apoio, inclusive, na escola. Então, mas muita gente acredita que mostrar isso muito cedo, você acaba sexualizando a criança. Boa, porque, por exemplo, a gente tá aqui com crianças que, na verdade, já são pré-adolescentes, a adolescência agora começa com 10 anos, é um consenso da pediatria mundial, dos 10 até os 20 anos de idade. Então, 10 anos é pré-púbre, mas a gente já tem que ir dando uma noção, porque sexualidade... É pré-púbre. É pré-púbre. Então, você tem hoje em dia, inclusive, biologicamente, muitas meninas com 10, 11, 12 anos já entrando para o ciclo menstrual. Então, a gente tem que falar de algumas coisas para que a gente não tenha um susto lá na frente. E falar de sexologia, que é esse conhecimento de como a gente se desenvolve, como a gente se relaciona, inclusive, da gente conquistar a autoestima e ser um adulto capaz de fazer o que se quer, é desde berço, né? Você validar algumas emoções, você ter noção do limite do outro, do que pode e o que não pode. A gente vai ensinando de acordo com cada fase, mas educando, como a gente educa qualquer outra esfera dos nossos filhos. São duas... É uma menina e um menino? Menino e menino. Vocês conversam sobre isso? Conversamos bastante, em casa não tem esse tabu de não, não pode ser falado. A gente conversa muito. Mas vocês conversam bastante, isso é muito bacana. Nós temos uma filha mais velha também, com 23 anos. Sim. E sempre, sempre, liberdade total para qualquer conversa e qualquer dúvida também. Eu sempre falo isso para minha filha também, eu acho que eu deixo essa porta aberta, entende? E aí eu vou percebendo, eu vou falando, comunicando, vou entendendo ela, que vocês iam aquele, que é um ser independente, né? É isso. É, minha filha, mas é um ser independente. Então, não é a mesma coisa que eu. Então, eu preciso entender o que está passando ali, o que ela está pensando, as experiências dela vão ser diferentes das minhas. Então, bacana. Muito bem, achei que você ia falar que não, viu? Não, gente, tem que... A gente jurava que não. Se a gente não instruir, né? Quem vai? Para aprender o mundo, instruir, acho que é mais difícil. E nem sempre o mundo é de uma maneira correta e gatilha, né? É, mais cruel, né? Bora começar a nossa receita? Bora. Let's go, garoto. Bora lá. Vamos lá, nós temos aqui, então, a nossa rainha, né? A costelinha. Então, para começar, o que eu gosto sempre de fazer? Sempre aqui embaixo a gente tem essa membrana. Muitas pessoas não tiram, outros tiram. Eu gosto de tirar. Então, o que a gente faz? Com um pedacinho de papel, pega a pontinha, vem puxando aqui, ó. Que ela vai... Isso aí é opcional. Opcional, porém, se você deixa, eu acredito que na hora de servir, a costela é legal, às vezes, comer até com a mão, né? Sim. Você pegar o ossinho e... Não tem graça, é igual fango, né? Não tem graça. E você deixando essa membrana, acaba ficando aquele puxe, né? Sempre fica um... Ah, entendi. Não fica uma coisa legal. Olha, não vão deixar a gente comer com a mão, porque colocaram aqui os palhares. Então, depois... Ah, porque tem a saladinha, entendi. Tem a saladinha. Por isso. Depois, ela limpa. Entramos, coisa simples, rápida. Entramos com o nosso tempero Dry Hub, que é o tempero seco, também... Você que faz também? Também, eu que preparo. Aqui tem uma combinação... Você pode falar ou é segredo? Posso, né? O segredo do sucesso é o segredo, né? Não tem segredo, porque não foi uma receita que eu que inventei, né? Ah, não foi você que inventou? Você confiou? Não, não. É uma receita que existe. Todo mundo faz. Cada um sempre dá um toque diferente nas suas receitas, mas... Olha aí, gostei dele também. É uma receita que existe. Então, aqui eu tenho açúcar mascavo, sal, alho em pó, cebola em pó, páprica, e coloco também as folhinhas de louro, buí, tudo a gente tritura e forma um Dry Hub, que é um tempero seco. Boa, garota. Você comercializa para a gente ter acesso a esse tempo? Sim, comercializamos. É, porque já está prontinho, né? Ajudando muito. É o tempero do Piratas, né? Piratas é o seu... Piratas é o nome da minha equipe, do meu estabelecimento. Onde fica esse estabelecimento? Nós temos um restaurante lá no Tatuapé, na Rua Saia de Botucatu. A gente vai mostrar depois do Instagram. É, e o Piratas a gente fabrica esses sais, né? Os temperos. Bacana. Para a galera poder... Então, depois disso, temperadinho, a gente deixa descansando um pouquinho e vai para o forno. Quanto tempo você trabalha com culinária? Olha, meu primeiro contato, eu tinha 16 anos. Perto de casa, tinha um parquinho de diversões. E eu cheguei para um dos donos lá e falei, posso vender cachorro-quente aí? Olha, eu já queria comercializar o negócio. E aí eu fui, montei uma barraquinha de hot dog, comecei e de lá não parei mais. Sempre mexendo alguma coisa. Nunca fez outra coisa, olha que bacana. Não, trabalhei com muitas outras coisas, né? Sim. Mas nunca parou. Nunca, assim, a cozinha, eu sempre vim cozinhando e tal, mas profissionalmente tem oito anos que eu... Agora eu vou viver disso. Eu vou viver da cozinha, vou viver do churrasco, me especializei em churrasco. Então a gente corro por aí, Brasilzão, em festivais de churrasco. Qual é o segredo? Estou cheia de segredo hoje, né? De um bom churrasco. Porque às vezes você vai num churrasco, né? Dos amigos, aí fica aquela carne que... E a carne é boa, até que não é carne ruim. Mas tem um corte, parece que certo, não pode deixar sabor muito. Não existe um corte contra a fibra, a favor da fibra, né? Dependendo do corte da carne. Mas acho que o segredo mesmo de um bom churrasco é você fazer com carinho, né? Sim. Porque você reúne o churrasco, você tem que reunir os amigos. Tem que gostar muito. Porque o cara fica... O churrasco entrou lá com a barriga na churrasqueira. Ah, mas come bem também. Sempre tem um amigo que vem te trazer a cervejinha, vem te trazer uma bebida e você tá ali meio parado. Pode ter certeza. Os pedaços especiais ficam sempre pra quem tá manipulando as carnes, né? Eu vou falar. Por isso, faça amizade com o churrasqueiro, gente. Chegou no churrasco, a primeira coisa que eu faço. Vou lá completar o churrasqueiro aí, tudo bem? Eu posso contar uma história rápida? Pode, deve. Eu, quando comecei a namorar com a minha esposa, aquela coisa, né? Vai na casa da família, não vai na casa, não vai na casa. Já tinha ido, não? Nunca tinha ido. Tá. Aí, cheguei um dia que era aniversário do irmão mais novo dela. Tá. Quando eu chego, eu falei, meu Deus, e agora? Era aniversário, cheio de gente, sem conhecer ninguém. Nossa, é uma parte desanqueadora, né, gente, da relação? É complicado, mas... Fica tudo te analisando assim, ó. Aí você sorri, simpática. Quando eu pisei dentro da casa, na área da churrasqueira, tava tendo churrasco, um dos amigos, o meu cunhado, falou assim, não aguento mais esse churrasco, quem fica? Eu, eu. Ainda bem que você sabia, hein? Conclusão, todo mundo virou meu amigo. Porque tem que ser amigo do churrasqueiro, senão não vai comer bem, né? Ganhei o sogro e deu tudo certo. Ganhou a família inteira, casou, pronto. Tá vendo? Casei e deu tudo certo. Esse é o homem, faz churrasco bem, tá certo. E aí deu tudo certo. Então, o churrasco... Se abriu muitas portas. Abriram muitas portas, abriu muitas portas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais receita, mais sexologia, autoestima, carnaval. Tem desfile, moda masculina. Aguenta aí, que a gente já volta, viu? E Dragloss também, um tratamento pros lábios. Pra você beijar muito nesse carnaval. Combinado? Dá um tempinho aí, a gente volta já.